Música Daquele pobre... Você sabe que o cara é pobre, você olha pro cara e fala Esse cara é pobre, sabe que o cara é pobre Quando o cachorro avança nele na rua O cachorro não pula no rico, já notou O rico desce da caminhonete, o cachorro vem lamber a perna dele O pobre vira esquina, o cachorro tá aqui Aí o pobre vem embora, que ela tinha mais de um cachorro Sai, 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 sai O cachorro tá aqui Aí o pobre faz um movimento Ele acha que vai assustar o cachorro Sai daqui, sai daqui Elemento que pega uma pedra O cachorro tem 13 anos só de cachorro Ele tá aqui Aí vira aquela briga do pobre com o do cachorro Sai Aí sai a dona do cachorro lá no portão Ele só quer brincar Não morde Só quer ler bem Ei Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri